Imagine você descobrir que seu ex está dormindo em cima da sua casa ou pagar um dinheirão para comer uma comida chique e vir uma de micro-ondas Essas e outras curiosidades malucas você verá por aqui Conheça hoje os 7 fatos absurdos para te surpreender Roda a vinheta! E aí pessoal, eu sou o meu, me chamo Rona Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Manac X Então já explode esse like e também se inscreva no canal para a gente comprar alimento, beleza? Comprar alimento Então é isso, bora pro vídeo Quando acontece um desastre natural a família foge da casa e muitas vezes não encontra mais o seu mascote Porém tudo volta ao normal, eles procuram os animais nos destroços que na maioria das vezes acabam batendo as botas Entretanto, alguns bichinhos são espertos e acabam se escondendo e sobrevivendo E o encontro dos dois é o capaz de amolecer o coração de pedra de qualquer um Veja essa mulher que consegue achar sua cadeirinha E esse outro que encontra o seu melhor amigo sem um arranhão Nossa, dizem que o homem não chora, mas vendo algo assim não sei não Isso mostra que para muita gente os animais são tão importantes quanto qualquer outro membro da família Há algo bonito de se ver Vemos nos desenhos que gato e rato são inimigos mortais Porém na vida real nem sempre é assim Existe um local chamado Cat Café em Nova York que além de vender alimentos recebe animais abandonados para oferecer para adoção E adivinha quem cuida dos filhotes? Uma mamãe e rato Ela adora os bichanos, os dá banho na base da linguada E ainda aquele que mexer com um deles Pois a roedora morre de ciúmes Por incrível que pareça, criou-se uma relação familiar entre espécies tão diferentes Segundo a dona do local, não tem problema Já que os gatinhos por serem novos não tentam rangar a pobre da Minnie Assim os órfãos acham que tem mãe E a ratazana acha que tem filhos E além disso, outra parte boa é que o movimento tem aumentado no local Já que todo mundo quer ver essa família muito louca Imagine se 12 anos depois que você terminou um relacionamento Achasse seu ex morando escondido por duas semanas no sótão da sua casa Parece o enredo de um filme de terror Porém o caso realmente aconteceu Três ouviu o som de pisadas vindo do sótão E viu dedos aparecendo no teto Logo pensou ser algo sobrenatural Mas não era um capeta dançando funk E sim seu ex-namorado, recém-liberto da prisão Após cumprir pena de 12 anos O cara foi denunciado por ela por roubar o seu caminhão Foi pego no flagra e sentenciado à cadeia A mulher chamou os policiais Porém o emelhante fugiu antes de ser pego Três se reconheceu na hora correndo pelo quintal E ao chegar lá em cima encontrou roupas, comida, fezes e sacolas E uma carta escrita Até breve, meu amor Nossa, que medo Você conhece a história do cão chamado Bolinha? Esse é um dog que morava ao lado de um restaurante De um posto de gasolina Em uma cidade próxima de Cuiabá E como podemos observar Seu nome Bolinha tinha um motivo, né? O cão estava acima do peso Ao saber da condição do cachorro A Organização de Proteção Animal do Mato Grosso Mandou um funcionário para resgatá-lo E começar um tratamento Foi usada a ração para emagrecimento e exercícios físicos No comércio, o coitado só conseguia fazer três minutos Duas vezes por semana de esteira aquática Hoje, ele se exercita 20 minutos por dia Cinco vezes na semana Um ano após ser resgatado Bolinha que pesava 36 quilos Passou a pesar 21 E uma das funcionárias da ONG E já disse que vai adotá-lo Oba, Butter é o dono do restaurante mais famoso de Londres Mas só tem um problema O restaurante não existe What? Butter é jornalista e teve uma ideia bem zoeira Criar um restaurante falso E tornar ele o mais famoso da cidade Para isso, criou um site para estabelecimento E começou a fazer avaliações falsas pela internet Dizendo que seu restaurante era o melhor E postou fotos de pratos como esse Mas na verdade, eram assim Esse daí tem o que de zoeira de mais de 8 mil Como o restaurante fake já era o número 1 da cidade Butler resolveu abrir o estabelecimento bem no seu quintal E serveu comida congelada para os clientes Isso nos mostra que devemos analisar bem as informações buscadas na internet Se você acha que tem um nome estranho Precisa ver os que estão colocando em bebês na América Latina Um caso colombiano tomou conta das redes sociais em 2018 Os pais de um menino o nomearam como Netflix de Jesus Rodrigues Restrepo Sério, Netflix de Jesus Muitos acharam que era uma brincadeira Um jogo de marketing da empresa de streaming Mas foi totalmente real É, tá bom Bom, pelo menos já sabemos que os pais Estavam vendo uma série no momento da concepção E se você fosse dar um nome zoeiro para os seus filhos Qual seria? Deixem nos comentários Pagar um mês de academia e não ir malhar nem um único dia Se você tem mais de 30 anos com certeza já deve ter passado por isso Bom, eu confesso que sou um desses Essa situação é mais comum do que parece A rede de academias americana Planet Fitness Tem um modelo de negócio curioso Curioso Cada uma das suas filiais possui em média 6.500 alunos matriculados Porém cada unidade só cabe 300 Bom, a conta não tá fechando não é? Como é possível? A resposta é fácil Acontece que a maioria das pessoas paga Mas não aparece para malhar Bizarro como um ser humano é preguiçoso, né? E aí, ô maniacos Qual desses fatos você achou mais bizarro, mano? Deixa aí nos comentários Então é isso Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal E na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pelo Monarch X Então é isso Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo